Seja bem-vindo ao Playguntas número 15 e hoje vamos falar se realmente uma palavra X pode te ajudar a indexar melhor. Olá, eu sou Camilo Coutinho, seja bem-vindo ao Play de Prata, o canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo e um programa que eu gosto muito, responder as dúvidas de vocês. Sim, isso que você está escutando são as patinhas da Lola. E a pergunta de hoje é do Detonal Games. Playguntas. Camilo, estou fazendo vídeos de curiosidade. É interessante colocar e você não sabia no título? Por exemplo, o meu último vídeo. 5 personagens de jogos que são atores e você não sabia. Colocar isso ajuda a ranquear o vídeo de alguma forma? Olá Detonal, ótima pergunta. E sim, ele pode te ajudar desde que você tenha feito um bom planejamento de palavras-chave, um bom planejamento de conteúdo para otimizar os seus títulos. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você colocou você sabia, você não sabia, olha só e olha no que deu, que esse vídeo vai ranquear melhor. É bem diferente métricas de ranqueamento e métricas de relevância. Relevância é tudo aquilo que pode chamar o clique das pessoas, que as pessoas podem clicar mais no seu vídeo. E ranqueamento é aquilo que realmente vai interferir no posicionamento do seu vídeo, no caso, no YouTube. Nesse caso, para ranqueamento, não muda tanto, não faz tanto sentido se você não tiver essa busca. Como que você vê essa pesquisa? Simplesmente, você pode ver através dos fóruns, através do analytics do seu blog e através do analytics do seu YouTube. Se as pessoas estão fazendo a busca por esse termo, então eu recomendo que realmente você coloque esse termo no seu título. Agora, se elas não estão fazendo e você está querendo colocar esse termo a título de curiosidade, aguçar a curiosidade, aguçar o clique, aí ele não vai ter tanta força para o ranqueamento e sim para a relevância do que as pessoas estão procurando, digitando ou fazendo o que for para achar o seu conteúdo. E você, também tem palavrinhas mágicas para colocar no seu título? Qual que é a sua? Deixe aqui nos comentários para mim. E se você tem outras perguntas, é muito fácil. Deixe aqui no comentário as suas perguntas com a hashtag Playguntas. E eu vou escolher toda semana uma pergunta para responder para vocês e publicar aqui no canal. Eu sou Camilo Coutinho, muito obrigado pela sua audiência. Assiste o próximo aqui, ó. Tá do lado.